Meus amigos, toquem! Meus amigos, vou-me apetite, que ele me canta num cardique, a casamento é dia de boada, diz-me se gostas de carne, meu amigo, olha, da magrinha ou da mais gorda. Eu hei de ir à tua boada, eu hei de ir à tua boada, que cada um dá o que tem, seja carne ou seja peixe, a mim sabe-me tudo bem. Com respeito à gorda ou à magra, tenho um dia do que adivinha, eu gosto mais de carne gorda, mas sou homem de cautelinha, que por causa da saúde, vou comer a carne magrinha. Eu sigo por bala linha, eu sigo por bala linha, nesta bonita desgarrada, ainda gostas mais da magrinha. Tenho uma ideia aprumada, ainda bem que eu sou magrinha, é melhor a carne da barrada. Tenho ideia acertada, vou-te dar o meu amparo, tanto comes carne ou peixe, vou-te dar o meu amparo. Mas eu a ti só te dou carne, porque senão ficas-me é muito caro. Eu sou um peixinho raro, eu sou um peixinho raro, estou atento ao que eu vi, nem tanto mais ser a carne. Eu tenho peixe para ti, eu tenho peixe para ti, que a praia e quem me conheça, tenho truta e da graça, começa pela cabeça. Ai que diz tu, ninguém se esqueça, ai que diz tu, ninguém se esqueça, da rima e eu passo praza, se comer a tua truta, hei de morrer turbeculosa, a Liliana é manhosa, e calada não se deixe, antigamente o jejum. É o calada não me deixe, era feito com carne, mas hoje está mais barata que o peixe. Só espero que alguém me deixe, só espero que alguém me deixe, que eu sou homem sossegado, tu és carne e és da seca, é muito bom pôr grelhado. Vou-me fazer umas costelinhas, quem não sabe vai saber, ele é magra, só tem ossos, só vais ter ossos pelo ao menos. E para o povo a interter, não faças figura de boneco, agarra-te as minhas costelas, que vais tocar reco-reco. Na hora da despedida, a cantar não me confundo, vamos lá ó meus amigos, com um sentimento profundo, dar carne e peixe a todos, e acabar com a fome do mundo. Com um sentido profundo, tanta coisa já ouvi, deixo um abraço a todo mundo, e um beijinho para ti. Bom dia lá gente boa, bom dia lá gente boa, canta aqui para o microfone, Faça o favor de se inscreverem, pelo e-mail ou telefone. Bom dia lá minha amiga, bom dia lá minha amiga, obrigado pela companhia, e um bom dia também, malta da Praça da Alegria. Em Arraial ou Romaria, em Arraial ou Romaria, escrevam-se faz promoção, e é uma boa forma amigos de mantermos a tradição. Espero que seja bom, o apelo para se inscreverem, mas também espero lá em casa, naqueles que estão a ver, com a fazer a inscrição, saibam o que estão a fazer. Sei o que estás a dizer, sei o que estás a dizer, ao prometido não falho, antes de se inscrever, garantam fazer um bom trabalho. E eu prometo e não te falho, sou homem de me calcular, façam a vossa inscrição, meus amigos sem falhar, mas pelo menos sejam homens, aqueles que sou bem e mar. Contigo vou concordar, contigo vou concordar, casamento é dia de boada, é que as vezes não rimarem, ainda pode pegar moda, ainda pode pegar moda, por ti eu tenho carinho, vou-vos dizer nesta hora, Deixando-vos um beijinho, venham à praça da alegria, são recebidos com carinho. Depressa e devagarinho, depressa e devagarinho, há frutos que não renovam, que venham alguns mais velhos, e que venham muitos novos, e que venham muitos novos, mas devem-se a calcular, pode-lhe sair um tema, antes de me têm de estudar. É verdade e vou concordar, é verdade e vou concordar, há e tantos malabaristas, que venham mulheres bonitas, cujos hoje quer consolar as vistas. Há pra aí tantos artistas, há pra aí tantos artistas, e mulheres com pouca roupa, que nem olham e nem fazem nada, nenhuma coisa nem outra. Tua ideia é louca, Tua ideia é louca, Deixa de ser-te a garela, Com muita ou pouca roupa, O melhor está debaixo dela. Devias de ter cautela, Com as folhas fogem coentro, Que eu às vezes em certas horas, De fora vejo-o para dentro, Me armo com a roupa toda, E eu vejo com pensamento. Isso não me causa tormento, E nem é fraco o teu castigo, E eu me via de fora para dentro, Meus amigos quando sonham comigo. Às vezes sou atrevido, Às vezes sou atrevido, E orgulho do trabalho feito, Cantiga estou a brincar, Sou um homem despeito, Vou deixar aqui um apelo, Está cumprido o meu papel, Ao final da terceira edição, Vou-te xigar o fogo à pele, E eu vi cantar com a Soninha, E tu com o Jorge Gabriel.